A ideia é a semente de todas as coisas. Por acreditar em uma ideia que só ele vê, muitas vezes o cientista dedica sua carreira em busca de um sonho. Há 65 anos, estes sonhadores contam com um grande parceiro para a realização dos seus sonhos. Acesse www.cnpq.br CNPq. 65 anos promovendo a geração de novas ideias e a transformação de sonhos em realidade. Acesse www.cnpq.br